Então, vamos falar de mais uma fofoquinha. Tem um povo aí que reclama, cara, mas eu gosto, cara. É um negócio aí que, pela primeira vez, eu tô realmente numa época em que eu tô fazendo vídeos que eu gosto, sabe? De verdade, são coisas que, por exemplo, fofoca. É um negócio que eu sempre gostei, é um negócio que eu chego, apareço com o celular pra Bruna e falo Olha isso aqui que aconteceu, eu mostro pra Bruna, a Bruna me mostra, eu falo, eu já vi. Aí eu mostro pro Francisco, mostro até pro Kotaku, que é completamente ali. Aí eu expliquei pro Kotaku toda a treta do Matuê e o Orochi pro Kotaku, só pra ele ficar por dentro, cara. E nem fiz vídeo, né, sobre a treta do Matuê e o Orochi, porque quando eu vi já tinha passado muito tempo. E, tipo assim, cara, eu já falei pra vocês que o pessoal falou que gosta, né, de ver vídeo, mesmo que outras pessoas já tenham dito, mesmo que o bagulho já tenha viralizado. Mas eu não sei, eu gosto de sentir a parada de estar vendo no momento que tá acontecendo. Que nem essa treta aqui que tá acontecendo, que aconteceu hoje de manhã. Foi a treta da Virgínia com o Evaristo Costa. E o que que aconteceu? A Virgínia, né, sempre falam, né, da relação que a Virgínia tem com a filha, né? A galera se mete bastante na vida da Virgínia, até porque ela expõe a vida pra todo mundo no Instagram. Veio que ela tá dando um aval a isso, né? Já que 44 milhões de pessoas veem o dia a dia dela todos os dias. Natural ela ser um assunto pras pessoas comentarem, né? A vida dela, no caso. Aí, tipo, desde essa época aqui, ó, quando a filha dela aqui tava vendo o desenho tranquilo aqui na cadeirinha, e ela querendo fazer uma dancinha, e aconteceu isso aqui, ó. Tirou a menina a força, velho. Menina completa, né, nem aí, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Ela já, a gente já joga a menina nos fãs, já era. A menina tava querendo, a menina realmente tava querendo assistir o desenho aqui. O desenho. Mas, né, tem que divulgar a música do Zé Felipe, né? Até parece. E o pessoal, né, caiu em cima dela, né, por causa disso. E... E às vezes, assim, às vezes eu olho pro jeito que as pessoas tratam a vida da Virgínia, mas aí eu lembro do argumento que eu dei no início, tá ligado? Que ela expõe demais. Meio que dá um aval muito grande pras pessoas falarem, mas, tipo, são coisas que... Nossa, eu jamais imaginaria as pessoas falando, sei lá... O pior é que, tipo assim, a galera fala... Hoje em dia as pessoas tão fazendo fofoca de todo mundo, né, mano? Todo mundo, velho. Depois do surgimento do canal de opinião, qualquer coisa, por mínimo que seja, alguém vai tá fazendo vídeo. Tentei usar o exemplo de algum tipo de pessoa, gente famosa, ninguém fala da polêmica, mas é difícil encontrar. Mas aí o que aconteceu da última vez, agora, né? Isso aqui viralizou ontem. É que, ó, Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá. do que da mãe, Virgínia. É um vídeo bem pesado, na realidade. Ó! Nossa! Vem, mamãe, vem! Com uma olhada. Caramba, velho. Vai lá no caminho da mamãe. É rapidão. É rapidão. E assim, cara, é um bebê, mesmo assim, né? É um bebê que tá preferindo a babá do que a mãe. Eu acho que a bebê fica mais com a babá do que com a mãe, por isso, né, cara? A mãe dela tá sempre trabalhando, gravando história e não tem muito tempo pro filho. Pois então, é por isso que, tipo, uma coisa que eu sempre pensei, cara, eu nunca vou ter um filho mantendo o ritmo de gravação que eu tenho, porque, cara, eu não sou o Peter do Energia, eu não consigo manter tudo junto, não, velho. Pois é, né, cara? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, tá ligado? Tipo assim, é na intensidade, tá ligado? Tipo assim, cara, o meu objetivo de vida, assim, é tá suave no sentido, assim, tipo Cauê Moura, tá ligado? Tem um podcast que ele fala lá da vida dele, fala dos acontecimentos de internet com o amigo dele, tá ligado? Muito style, tá ligado? É o que eu quero, assim, com o meu futuro, velho. Mas, enfim, né? Diante dessa treta aqui, o Evaristo Costa veio e comentou por nada, assim, ó. Já ouviram falar, mãe é quem cria? Do nada, tá ligado? Do nada, né? E assim, rapaziada, quando você é muito famoso, você tem que guardar algumas opiniões. Tem algumas opiniões que... Evitar, né? É, tem algumas opiniões e algumas coisas que é melhor você evitar, porque vai dar uma... Vai se tornar grande, tá ligado? Porra, tu acha que não tem um monte de famoso que vê coisas de gente que ele mesmo segue, ele mesmo segue. Ah, eu sinto muito isso, porque às vezes, sei lá, um famoso aleatório viu o que me segue, viu um story meu e me achou o cara mais ridículo do mundo. E pode acontecer, tá ligado? Esse cara é um bosta, hein? Ele pode pensar isso, tá ligado? Mas ele não fala abertamente, ele não vai lá comentar, assim, porra, esse Michael Kirsten é um bosta, hein? Tá ligado? Ele vai guardar pra ele, vai guardar pra opinião, assim, que ele vai contar pros amigos mais próximos dele, tá ligado? E, tipo assim, era uma coisa que o Evaristo Costa poderia fazer, ele poderia pegar o celular e mostrar. É, olha isso aqui. Amanhã quem cria mesmo, né? E pronto, tá ligado? É que, tipo, isso que ele falou não é uma coisa que, tipo, ele pensou sozinho, e não vou falar aqui pra geral cair na real. Não, geral já fala isso, tá ligado? Exatamente. Ele só quis se envolver na treta. Ele só se envolveu, só isso que ele fez. Aí, ó, a Virgínia apareceu na internet. Eita. Apareceu na internet aqui, ó. Já acordo assim. Um homem, não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida, querendo julgar mamãe. Com certeza não deve ter um pé pra estar falando uma merda dessa. Gente, esse comentário do Evaristo Costa é o comentário que a gente viu. Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, eu tenho babás porque eu trabalho e eu gosto de trabalhar pra conquistar minhas coisas sem depender de ninguém. Show. Pra dar a vida que as pessoas que eu amo merecem. Cara, eu entendo o ponto de vista dela, mas é um ponto de vista que, por exemplo, meu pai pensou muito, meu pai pensou muito nisso, acabei tendo um convívio muito pequeno com ele e ele acabou morrendo. Então eu nunca tive um laço muito profundo com ele. Então é uma coisa a se ver, né? Nesse caso em específico, a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria vacina. Já me cobro tanto esse papel de mãe pra ver blá, 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 blá. Ela postou chorando aqui. De acordo, eu não consigo entender porque eu tenho 23 anos. A mãe é completa do caralho, ela é muito novinha, velho. Pô, e dois filhos já, cara? Mano, ela é muito novinha, velho. Eu não tinha noção disso, eu achei que eu tinha uns 27. Eu também, eu pensei também, cara. Porra, ela é muito nova, velho. Pô, na real, que ela é um fenômeno, velho. Agora eu tô com outra visão dela. Não, agora eu tô do lado dela. Tá certo, pô. Lá perto dos 30, aí você para. Aí, lá perto dos 27, dá tempo de dar uma educação da hora pro filho. Não sei, tá? Eu nunca tinha um filho. Mas aí apareceu o pai, né? Apareceu o Evaristo Costa também, chamou o Evaristo Costa, o Zé Felipe, e chamou o Evaristo Costa de folgado. A internet aqui tá foda. Eita. Falei que não queria mais uma confusão aqui nessa porra. Mas tá foda. É verdade. O meu recado é pro Evaristo. Tá foda, tá foda. O homem que chama Evaristo, pelo amor de Deus, ó Evaristo, vai tomar no cu, rapaz. Fogado. O que que tem? O cara se chamava Evaristo. Não entendi. Ah, mas eu gostei da resposta, tá ligado? Porque, tipo, a crítica do Evaristo foi mó pessoal, tá ligado? Sobre a educação da filha. E o Zé Felipe falando o nome, tá ligado? Deu uma leveza até pro bagulho, tá ligado? É verdade. E o Zé Felipe tem 24 anos. Tem, né? Ah, ele não pode dizer assim, ah, fenômeno. Eu acho que ele é filho do Leonardo. O pai dele é um fenômeno. É, e ele tem mérito, sempre tem, né? Os caras que, tipo assim, ele tem outros irmãos que não fizeram o sucesso que ele fez. Então ele tem mérito, lógico, mas ele teve um bom empurrão, né, velho? Tá ligado? E além de ter mérito, ele também tem muita criatividade. Merda. Porque ele fez uma música sobre essa polêmica, vê aí. Mentira. Eu te mandei no zap. Ah, para. Tem que ter time também, não é só criatividade e ser filho do Leonardo, né? Zé Felipe faz rap após polêmica sobre Virginia e sua família. Caralho. Bota pra atorar aí. Porra. Eu peço respeito com a minha... E pega isso aqui, rapaziada. Sete minutos. Caramba. É sempre atualizado. Tchau. 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 Porra, mano, não tá bom, não, velho Eu só imaginei esse cara cantando um racionais, tá ligado? Pô, botei uma expectativa, velho Eu sou sincero aqui, né? Vigênia está sendo agora ensaiada para a nova coreografia Pois é, como vai ser a dancinha dessa música? Será que ela vai estar dançando com a filha? Então, será? É, vai ter que dançar Mas aí, o Evaristo Costa O Evaristo Costa, um peidão, né? Por que peidão, rapaziada? Porque, tipo assim, tem que peitar também Quando fala uma merda dessa, tem que peitar Bom, aqui vem os históricos do Evaristão Querida Virgínia Zé Felipe Família Cara, calma, calma Não, ele postou antes Ele postou um bagulho meio irônico antes, né? Que eu acho que ele apagou Que é isso aqui, ó Né? Sou da paz, não polemize onde não existe polêmica Poderia dizer tanto sobre a criação de filhos Mas meus advogados estão de férias nesse momento Ei! Se alguém se sentiu ofendido Tô aqui pra me desculpar Então, ele não foi peidão, né? Eu tinha essa ressalva aqui que eu esqueci Porque ele apagou Aí, por isso que ele é um peidão Porque ele apagou isso aqui E depois vem Queridos, arroba Virgínia Arroba Zé Felipe Cantor e Família Então, já começa por aí Porque ele tentou marcar Mas não conseguiu Ou seja, já tá bloqueado pelos dois Viu o quanto ficaram abalados Com um comentário que fiz no Twitter Já pedi desculpas de forma genérica Mas estou aqui para direcionar Minhas desculpas a vocês Dei um Google aqui E descobriu o quanto vocês já são Duramente criticados por isso Ah, dá um Google? Não, tem muita gente também que não... É que, tipo assim Ele é um cara É que, sei lá Eu acho que ele também pode ser um cara Que só gosta de natureza E gosta de pescar E não acompanha a internet Pode ser, né? Dei um Google aqui E descobriu o quanto vocês Já são duramente criticados por isso Toquei numa ferida Que não deveria ser conhecimento Quem sou eu Ou quem somos nós Para julgar as escolhas de cada um Principalmente em relação A criação dos próprios filhos Tá, mas Por que ele não pensou isso Antes de comentar? Os sites de fofoca Se aproveitaram disso Para inflar ainda mais o assunto Justamente para ver o circo pegar fogo Irmão, mas aí fazer o quê? Né? Mas aí fazer o quê? Você vai lá E comenta o negócio De uma pessoa Que tem 44 milhões De seguidores Aí você tem um rebote Daquilo Que aparece em perfil de fofoca Porque você também é faloso Aí a Virginia vê Fica triste, responde O Zé Felipe responde Faz uma música E o problema É das páginas de fofoca Ataques não fazem parte Da minha ainda Não, não estou defendendo Páginas de fofoca, né? Aliás, eu tenho que defender, né? Eles fazem parte agora De um grande alicerce Aqui do meu canal Minha intenção Não foi ofendê-los Como notei que eu ofendi Peço Desculpa E é isso Eu fico puto com o Evaristo, cara Porque culpa dele A gente teve que ouvir Essa música do Zé Felipe, cara Nossa senhora Deixou aqui Passou no Twitter Deixa eu ver os comentários Enfim, Polícia Federal Isso pode ser feito E postado E nós da população Ah, esse dia daqui É bom demais É a Vigília Bando de ramelão Bando de sem gostar Votando no PT Esperando a revolução Onde vamos parar Se ninguém sabe lotar O mundo tá perdido Tento imaginar Hoje em dia Alguém fazendo um rap Normal do PT Mas enfim É isso aí Treta, né? É isso aí É isso aí